O ano está terminando e a solução para os problemas de verão parece longe do fim. Os vazamentos se espalham pela cidade e a população exige medidas urgentes. E quem mostra essa situação para a gente é a Ana Luísa Marques, que está hoje no Jardim Palmares. Oi Aninha, boa noite. Boa noite Zanuelo e a todos que assistem ao Jornal da Clube. O problema aqui é bem antigo, nós já estivemos aqui em 2012 e agora voltamos pelo mesmo motivo. É um vazamento de esgoto aqui e dessa vez quem chamou a gente foi o morador Valklis. Você passa por aqui, Valklis, boa noite para você e sofre um transtorno com isso. Boa noite Ana, sim. Todos os dias esse trajeto aqui é que a gente faz a caminhada no bairro e a gente se depara com essa condição aí no mínimo desagradável, onde a gente tem que ficar desviando de sujeiras e além do cheiro que é insuportável aqui nesse período agora de verão, onde o sol está até mais forte. Então é uma situação totalmente desagradável. A gente pede uma solução aqui, a Daerp, vem até o local para ver o que consegue fazer essa situação aqui, que é no mínimo desagradável. Muito obrigada pela sua participação. Bom, esse vazamento fica aqui na rua Arlindo Catelli, mas a gente consegue perceber que tem outros aqui pelo bairro. Esse bem antigo tem até Lodo. A gente consegue ver o novato morador aqui, Milton. A gente vê que você tem criança em casa. Isso te preocupa ainda mais? Atrai mais peçonhentos? Isso, na verdade me preocupa. Nós já encontramos inclusive escorpião dentro de casa. E sem contar o mau cheiro que fica dentro de casa, as doenças que isso pode trazer também. Outro dia passei com os animais domésticos aqui também e percebi esse esgoto, o acelho aberto é revoltante, porque nós somos recolhedores de impostos, né? Eu acho que o Daerp tem a obrigatoriedade de vir arrumar. Muito obrigada pela sua participação. E também a Cristiane, que já é moradora antiga. Cristiane, você já entrou em contato com o Daerp? Várias vezes nós entramos em contato, eles vêm, desentopem ali. Deu uma semana depois, uma chuva que dá, já começa de novo. Minha vizinha chegou até voltar água pelo ralo do banheiro. Bem desagradável mesmo, né Cristiane? Dentro da cozinha, na hora do almoço, por exemplo, se tiver um sol muito forte, a gente não suporta o cheiro na cozinha. Muito obrigada pela sua participação. Bom, nós entramos em contato com o Daerp para saber quando esse problema vai ser resolvido. Eles disseram que vão enviar uma equipe até aqui amanhã para verificar o problema e então providenciar o reparo. Eu volto com vocês, Anuelo. Ok, Ana, que mostrou hoje junto com o Valcris, o Milton, também a Cristiane, mais um vazamento de esgoto, dessa vez no Jardim Palmares. Aninha, até já!